O vídeo que você acompanha agora mostra a realidade de quem depende dos coletivos para voltar para sua casa ou ir aos estudos, enfim. São inúmeras realidades disputadas em poucas unidades de frotas superlotadas. Esta senhora já está desde as 8 horas da manhã esperando o ônibus para seu destino. Para ir para a cidade nós pegamos o exame até agora, eu acho que eu vou pegar a lotação, porque não dá não, eu moro bem aqui perto do Matheus. E está difícil, é uma calamidade pública, isso é uma falta de respeito com a população, sinceramente. Eu tenho até vergonha de dizer que eu moro em Marabá, porque aqui tudo é complicado, aqui em Marabá é, vou te falar. E além da demora, às vezes também está em cheio, né? Cheio, humilhação, tem cobrador que trata a gente mal, como se não fosse um ser humano. Além da gente ser idosa, ainda não respeita os idosos, estou te falando, eu já passei muita tribulação. Eu moro em Marabá há 37 anos nessa Folha 23, mas eu nunca me acostumei daqui, porque aqui toda a vida a humilhação é grande para a população. Tanto de gente que estava aqui, todo mundo pegou a lotação, eu vou ter que pegar a lotação, porque eu tenho que pegar uns exame na cidade nova. Esperar, esperar e esperar. E ao adrentrar, apertos. Até que alguns momentos, obviamente, devido ao fluxo dos usuários, é bem menor. Porém, outros, o caos. Esse entrevistado relata as suas lutas diárias. Precisa melhorar muito, entendeu? Está péssimo. A gente passa de hora, hora e meia, até duas horas esperando o ônibus. Então, está horrível. Não pode. As pessoas que precisam muito do coletivo, o idoso, as pessoas que trabalham, não tem como continuar assim. E as pessoas, às vezes, querem denunciar com o prefeito, o prefeito não resolve nada. Então, está horrível. E a gente não sabe como resolver esse problema. Olha, o lema que é esperar. Estamos em uma das paradas de ônibus aqui na cidade. Conseguimos entrevistar algumas pessoas e a gente percebe a indignação, a insatisfação e, com certeza, a demora. A nossa equipe estava em também outras paradas de ônibus e recebemos uma denúncia anônima, obviamente, de uma pessoa que não quis se identificar. Na qual, ela falou que hoje estaria sendo apenas rodados seis veículos de ônibus aqui na cidade para toda Marabá. Isso vem interferindo ainda mais na entrega dos coletivos, na entrega do serviço e, com certeza, na acessibilidade da população de ir e vir aos lugares necessários. Dona Eva já passou horas à espera. Isso dificulta muito o cumprimento dos seus afazeres. Quer dizer que ele demora muito. Já temos passado até três horas na parada. Já teve alguma vez que ficou muito cheio, assim, devido à demora? É, anda muito lotado. Pelo menos na parte da tarde tinha que ter mais ônibus, assim, para carregar o povo. Porque tem os horários que é mais lotado, né? Aí tinha que ter mais gente para levar, mais ônibus para carregar as pessoas. A senhora chega a pegar os ônibus climatizados? Ando muito. Ainda está funcionando? Está. Pelo menos, né? Pelo menos ainda está. Não está que nem quando chegou, mas ainda está funcionando. A gente espera melhoras, hein? É, eu desejo que melhore, porque a gente depende muito do coletivo. E aí